Olá, bem-vindos a mais uma aula Paraná. Professor Neckl aqui, matemática da primeira série do ensino médio. Nós vamos falar de função inversa, ainda aula de retomada de função inversa, mas sobre o cálculo algébrico. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos lembrar aqui dos nossos combinados, acesse o aplicativo Classroom, o Aula Paraná. Pelo Aula Paraná você tem acesso ao Classroom e você consegue fazer todas as suas atividades. E olha só, se você está resolvendo as suas atividades pela TV, acompanhando o professor aqui pela TV, entre em contato com a sua escola para entregar as atividades, beleza? E a gente segue de novidade, olha só o Meet, quase que não é mais novidade, você já deve ter estudado em vários encontros cursos com os seus professores. O Meet é o encontro virtual, síncrono, ao vivo, pela plataforma. Isso aí você entra pelo aplicativo e lá no mural do Classroom normalmente o professor deixa um recado para você, olha, próxima aula vai ser tal data, tal horário, o encontro entre você, seu professor e a sua turma. Então não percam, acompanhem lá. Bem, aula passada nós falamos de função inversa, parte 3 e hoje vamos falar do cálculo algébrico. E para a gente falar do cálculo algébrico nós precisamos lembrar aqui de função inversa. Qual que é o objetivo da função inversa? Nós temos uma função natural, um domínio e a partir da função a gente pega cada elemento de um primeiro conjunto chamado domínio e encontra uma imagem no segundo conjunto chamado A de contradomínio e a gente encontra um elemento de imagem correspondente ao elemento X do conjunto A, a gente encontra um Y de imagem no conjunto B. Ok, essa é a função natural, a função dada. Agora o que a função inversa faz? Ela vai pegar aquele valor, aquele elemento que estava no conjunto B e vai retornar o valor para o o elemento do conjunto A. Então se uma função transforma o elemento 1 do primeiro conjunto em um elemento 3, sem um valor de imagem 3 do segundo conjunto, a função inversa vai pegar esse elemento 3 desse conjunto e retornar para o elemento 1, para o valor 1 do primeiro conjunto. Isso caracteriza uma função inversa. Mas professor, como que a gente faz esse cálculo? Olha só, para determinar a função inversa, a lei de formação, a parte algébrica dessa função, a gente representa por F elevado a menos 1, olha só, a forma diferente de escrever, né? A função natural é F de X. A função inversa é F elevado a menos 1. Esse elevado a menos 1 não é operação matemática, tá? Ele é apenas para representar a escrita, né? A notação da função inversa. E como que eu encontro essa função inversa? Basta você trocar X por Y e Y por X na função dada e em seguida escrever Y em função de X. Você falou, professor, mas como assim troca X por Y e Y por X? Dá uma confusãozinha, né? Mas não precisa se preocupar. Olha só, toda função dada binatural, ela é uma função Y dependendo de uma variável X, certo? Aí a gente troca, inverte o que é X por Y, o que é Y por X e isola Y em função de X. São dois passos apenas. Acompanha o pessoal aqui na tela, olha só. Exemplo, função dada, F de X igual a 2X mais 1. Então essa é a função dada. Por exemplo, se eu substituir aqui o X por 1, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Olha só, até o exemplo que o pessoal passou agora há pouquinho na lista da aula. Se eu substituir X por 1, a imagem vai dar 3. Significa que eu encontrando a inversa dessa função e lá no final substituir o 3 no lugar do X, eu vou voltar para o valor 1, certo? Mas calma lá, a gente já faz esse teste aqui. Vamos primeiro encontrar a função inversa. Na segunda linha, a gente sabe que uma função de X é o nosso valor de Y de imagem. A gente pode escrever então Y igual a 2X mais 1. Quando eu escrevo Y igual a 2X mais 1, é esse momento que você separa e faz o primeiro passo. Você troca o que é X por Y e troca o que é Y por X. É um mecanismo, um passo para você encontrar, um caminho para você encontrar a função inversa. A forma algébrica dela. Trocando Y por X e trocando X por Y, olha só, na terceira linha aqui, eu fico com X igual a 2Y mais 1. Agora, para eu encontrar a função inversa, eu vou isolar o Y nesta linha. Para isolar o Y, a gente vai trocando as operações, inverter as operações. 1 está somando, então eu passo 1 subtraindo. Lembra, usa aquele conceito do princípio aditivo, para não ter mais 1 aqui na segundo menos da equação, eu passo ele, ou subtraio o menos 1 em ambos os lados da equação. Esse é o princípio aditivo, mas a gente usa de forma muito comum, está somando, passa subtraindo. E eu fico com X menos 1 igual a 2Y. Veja que quase que o Y está isolado. Falta apenas tirar esse 2, que é a coeficiente do Y, que está multiplicando o Y. Gente, e se ele está multiplicando pela função inversa, ele passa dividindo. Pela operação inversa, ele passa dividindo. Isso se chama princípio multiplicativo. Bem, 2 está multiplicando, passa dividindo o X menos 1, e eu tenho o X menos 1 dividido por 2 como o meu Y isolado. Ou seja, o X menos 1 dividido por 2 é a nossa função inversa do 2X mais 1. Quer ver? Vamos fazer o teste? Lembra que o professor falou? Vamos substituir 1, lugar do X da função natural. E se a gente substituir, vai encontrar o 3, como a gente já viu. E se a gente substituir o 3 agora na função inversa, nós vamos voltar para o 1. Quer ver? Olha só. Substituindo aqui o 3 agora, 3 menos 1 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Percebeu? A função natural. Pega um elemento do primeiro conjunto, leva como imagem, encontra, aplica a função, a lei de formação, encontra uma imagem no segundo conjunto. A função inversa, pega esse valor de imagem que era da função natural, mas agora é domínio da função inversa, e leva para o valor 1 novamente. Certo? Função inversa, cálculo algébrico. Percebeu? Então agora é com você. Nós vamos parar um pouquinho aqui, você vai ter um tempinho, e você vai determinar a função inversa de 5x menos 2 dividido por 3. Certo? Você tem um tempinho, a gente já volta com a correção do exercício. E você vai ter um tempinho, e você vai ter um tempinho, e você vai ter um tempinho, Legenda Adriana Zanotto Vamos lá, para encontrar a função inversa, a gente tem que seguir os passos, né? Vocês estão lembrados? Uma dica aqui para vocês, então, vai ficar na tela para você continuar o exercício. Lembra, primeiro passo é trocar o x pelo y e o y pelo x. Lembra que o f de x é o nosso y. Então, primeiro você escreve y igual a 5x menos 2 sobre 3, depois faz essa troca. E o segundo passo é isolar o y em função de x. Então, continua aí, aí já volta corrigindo. Música 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 Muito bem, certeza que você já resolveu, né? Olha só. Ao trocar x por y e y por x, aqui, f de x que é o nosso y virou x. O nosso x na expressão 5x menos 2 sobre 3, virou 5y menos 2 sobre 3. Então, o primeiro passo está resolvido, está aqui. O segundo passo agora é trocar, isolar o y em função de x. Então, passa o 3 multiplicando, passa o 2 somando, depois passa o 5 dividindo. É isso mesmo, operação inversa em tudo que você tem dos termos até isolar o y. Nesse caso, a gente começa aqui, ó. Então, pego o 3, passo o 3 multiplicando o x. Então, nós vamos ficar com a expressão 3x igual a 5y menos 2. Agora eu preciso passar o 2 somando para o primeiro membro. Então, menos 2 passa somando, mais 2. E para finalizar, o 5 está multiplicando, nós vamos passar dividindo. E aí eu tenho essa expressão, 3x mais 2 sobre 5 igual a y. Nossa função inversa vai ser f a menos 1, que representa a função inversa, 3x mais 2 sobre 5. 3x mais 2 sobre 5 é a função inversa de 5x menos 2 sobre 3. Percebeu? Acertou? Conferiu? Show de bola. Vamos para o exercício 2 agora. Então, no exercício 2, você tem 3 itens, então presta bem atenção. Você vai usar a expressão f de x, 3x menos 2, função dada. Vai calcular a inversa dessa função no item A. Vai determinar o valor numérico f de 2, ou seja, o valor desta função para x igual a 2. E vai determinar o valor numérico f menos 1 de 4, ou seja, substituindo o 4 no x na função inversa que você encontrou no item A. E comparar os resultados do item B. Eu quero saber o que tem de novidade entre eles. O que acontece com f de 2 e a função inversa do 4. Beleza? Tem uns minutinhos e a gente já volta com dicas e a solução. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, veja só, o professor Neckmann aqui, nós vamos resolver o item A. Vou resolver o item A com você agora, que você já tenha conseguido encontrar a função inversa, já vai corrigir isso. E aí eu vou deixar ainda mais um tempinho para você resolver a letra B e C, beleza? Olha só o item A. A gente escreve a função 3x menos 2, lembrando que é y igual a 3x menos 2. Nós, no primeiro passo, trocamos x por y e y por x. Aí fica x igual a 3y menos 2. E agora a gente isola o y em função de x, certo? O 2 subtraindo passa somando e o 3 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, x mais 2 dividido por 3 é a função inversa de 3x menos 2. Ok? Então função inversa é encontrada. Item A resolvido. Agora com essa função, f menos 1, anota aí, f menos 1, x mais 2 sobre 3. Essa é a função inversa. Agora você vai ter um tempinho para terminar o item B e o item C. Função inversa encontrada, resolva os valores numéricos na função e na inversa e compare os resultados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, item B e C agora, vamos resolver? Substituição, hein? Olha só, o item A resolvido. Agora, no item B, nós vamos fazer o cálculo do valor numérico, lembra? O valor numérico de 2 na função 3x menos 2, que foi a função dada, certo? Então, vamos substituir. F de 2, 3 vezes 2, menos 2. Então, F de 2, 3 vezes 2, menos 2. 3 vezes 2 são 6. 6 menos 2 são 4. Ou seja, substituindo 2 no lugar do x, né? Substituindo x por 2 na função dada, eu encontro o valor de imagem igual a 4. Então, para x igual a 2 pela função 3x menos 2, eu encontro uma imagem em 4. Agora, o exercício também pediu na letra B o F de menos 1, ou seja, o F de menos 1 para x igual a 4. Isso é o valor numérico para x igual a 4 na função inversa. Substituindo na função inversa, lembrando que é x mais 2 sobre 3, a função inversa, nós vamos substituir x por 4. 4, 4 mais 2 dividido por 3. 4 mais 2 são 6. 6 dividido por 3 são 2. Olha que interessante. Aqui na função inversa, para x igual a 4 na função inversa, nós encontramos o valor 2. Ora, tinha que ser, né? Se você calculou pela função natural, pela função dada, substituiu x por 2 e encontrou 4, se você substituiu 4 na função inversa, você tem que encontrar o 2, né? Porque pela função natural, a gente tem o primeiro conjunto de domínio e a imagem no segundo conjunto. Pela função inversa, o que era imagem para a primeira função vira domínio para a função inversa e o que era domínio na função normal vira imagem na função inversa, certo? Por isso que f de 2 é igual a 4 e f menos 1 de 4 é igual a 2. E isso responde o nosso item C. Compare os resultados do item B. O que se pode afirmar sobre eles? Como f de 2 é igual a 4 e f de menos 4 é igual a 2, podemos afirmar que as funções são inversas. Nesse caso, nós já tínhamos calculado a função inversa, né? Então, com certeza o resultado ia dar certo. Beleza? Conseguiu acertar o exercício? Olha lá. Presta bem atenção e vai fazendo as correções, hein? Essa aula foi de cálculo algébrico. Uma sequência de retomadas de função inversa. Então, a gente para por aqui a função inversa. E na próxima aula nós vamos falar de função exponencial. Resolução de problemas envolvendo funções exponenciais. Mais uma sequência de função exponencial com aulas de retomadas. Nós já falamos isso em outras aulas. Até se você ficou curioso, você pode retomar isso. Lembra que as nossas aulas estão todas disponíveis no YouTube, né? Em sequência, separadinha por série, por tema. Então, corre lá e dá uma olhada se você perdeu alguma coisa. Certo? Sempre que você precisar revisar algum conteúdo, as aulas estão disponíveis. Beleza, gente? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Fiquem bem e a gente se vê por lá. Fiquem bem e a gente se vê por lá.